A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o ano que nós começamos a caminhada da conquista de todos os tipos internacionais que o clube brasileiro pode conseguir. E fizemos isso ao longo de 2006, 2007 e 2008. 2009, porém, é o ano de centenário. É o ano que se encerra nos 100 primeiros anos dessa gloriosa história do nosso glorioso internacional e que começa nos próximos 100 anos. Em cima disso, uma mudança significativa na forma de apresentar o nosso distintivo. Não muda o distintivo, jamais é mudado o distintivo. Mas saem as estrelas. Por que saem as estrelas? Porque nós vamos começar tudo de novo. E vamos começar esse ano de novo. Nesse primeiro século, ganhamos tudo. Vamos de novo. Não se faz um clube centenário que nos 100 primeiros anos da sua vida tenha conquistado tudo como foi conquistado pelo Internacional sem uma torcida como vocês. Somos quase 80 mil sócios e vamos chegar nos 100 mil sócios. Estamos trabalhando para apresentar muitas surpresas ao longo desse ano. Algumas em parceria com a Riboc, outras sem a parceria da Riboc. A Riboc será sempre presente, mas não quer dizer só paramento. Nós vamos ter muita coisa boa pela frente. Existe uma comissão que está trabalhando nisso desde metade do ano passado e nós vamos ter ao longo do ano uma série de comemorações, uma série de shows, eventos para todo mundo, para que todos participem dessa festa dos primeiros 100 anos e que todos participem da festa que começa agora dos próximos 100 anos. Pois eu tenho certeza que vocês vão adorar o novo fundamento internacional e para isso estamos todos aqui. Muito obrigado pela presença e vamos juntos construir os próximos 6 anos. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.